Estejas onde estiver, espero que não te passe ao lado Não te escrevo para ser do contra, nem procuro um obrigado Não quero educar-te como fazem com velhos Mesmo que não me ouças, aqui ficam os conselhos Aprenda a respirar fundo, não sejas tão impulsivo Não partires tudo o que tens, não olhes só para o teu umbigo Escola da tua terra, não forces o impossível Se o teu rap é mais além, para quê? Baixar de nível Afasta a gente, me afasta, que te arrasta para o fundo Basta a vida madrasta, que já te remeto para segundos Não sejas pessimista, escuta quem te quer bem Mas com tanta falsidade, como é que eu sei quem é quem? Não acredites em palavras, tu acredita em ações É clichê, mas quem vê caras, não vê corações Nunca baixe-se a cabeça, nem sequer liga o que dizem Tu evita conflitos, mas não deixe que te pisem O que é que eu tenho para dizer de mim? Pensar de mim, escrever de mim, o que será de mim? Tanta coisa para olhar, tanta coisa para fazer Não sei que um dia vão mudar, mas sempre fui assim O que é que eu tenho para dizer de mim? Pensar de mim, escrever de mim, o que será de mim? Tanta coisa para olhar, tanta coisa para fazer Eu sei que um dia vão mudar, mas sempre fui assim Já não escreves tanto, já não achas importante Até o teu dedo já perdeu aquele calor de estudante Não, desiste do rap nem que os pulmões deem um break E se te faltar o fogo, então grava por takes Nunca percas a essência, é o que torna único Como filho ou namorado, como amigo ou músico Dá mais valor à família, não sejas tanto dos extremos Sobretudo à tua mãe, pois cada dia é um dia à mente Deve chamar quem te ama e deixar de ser tão rude Antes que ela se farte, engolir essa atitude Diz-lhe que é um amor eterno e sem ciúmes nem estrilhos Também sonhas com uma casa, com casamento e filhos E algum dia um dos teus quer ser o que é loyalty Pergunta-lhe se já falhaste quando ele precisa de ti Dizem que não és deste mundo, também não vieste para ficar Mas enquanto aqui estiveres, dá-lá algo para recordar O que é que eu tenho para dizer de mim? Pensar de mim, escrever de mim, o que será de mim? Tanta coisa para olhar, tanta coisa para fazer Eu sei que um dia vão mudar, mas sempre fui assim O que é que eu tenho para dizer de mim? Pensar de mim, escrever de mim, o que será de mim? Tanta coisa para olhar, tanta coisa para fazer Eu sei que um dia vão mudar, mas sempre fui assim Eu sei que um dia vou mudar mas sempre fico assim O que é que eu tenho para dizer de mim? Pensar de mim, escrever de mim O que será de mim? E aí? Tanta coisa para olhar Tanta coisa para fazer Eu sei que um dia vou mudar mas sempre fico assim O que é que eu tenho para dizer de mim? Pensar de mim, escrever de mim O que será de mim? Tanta coisa para olhar Tanta coisa para fazer Eu sei que um dia vou mudar mas sempre fico assim